Com você de hoje. E aí, Samia, como é que a gente começa essa semana? Boa tarde. Boa tarde, Karine. Boa tarde, você de casa. A gente começa a semana dando dicas pra turma que tá começando a correr. Corrida de rua tá virando moda, ganhando cada vez mais adeptos. Mas será que a galera tá se preparando direitinho? Tem muita gente se lesionando com isso e aí sofrendo bastante. Então a gente vai dar dicas aqui com o fisioterapeuta de como se preparar melhor pra essas corridas. Também tem o nosso quadro Olha a Chance. A gente vai mostrar um portal de marceneiro que tá fazendo um sucesso. É como se fosse mais ou menos um Uber de marceneiro. Você entra lá, você tem todas as referências, tem os trabalhos que ele já fez e aí você vai poder escolher melhor quem vai trabalhar e quem você vai colocar dentro da sua casa pra prestar serviços. Tudo isso e muito mais em 15 da tarde. A gente espera vocês. Gostei dessas ideias, viu, Samia? Eu não tava sabendo disso, não. Inclusive hoje eu também fiquei sabendo que tão criaram um aplicativo também pra diaristas. Bacana isso. Então assim, os serviços estão usando muito a tecnologia ao nosso favor e também pra nos dar mais segurança, né? Porque aí a gente consegue acompanhar o trabalho desses profissionais sem sair de casa e escolher melhor. É, e é muito complicado quando você vai escolher alguém pra você colocar dentro da sua casa como uma diarista, principalmente uma diarista. E aí quando você já tem referências, tem como conseguir essas referências, é muito bacana. Isso é muito válido também. Gostei desse. É, e sobre a história da corrida, é muito importante que as pessoas façam exames antes de iniciar qualquer atividade física. Não é todo mundo que pode correr. Eu mesma não posso. Porque eu tenho uma lesão na perna que se eu for correr vai piorar a situação. Então é muito importante esses cuidados. É verdade. E a gente vai dar todas as dicas hoje no Com Você. Muito bem, dona Semi Maia. Pois olha, uma boa semana pra você e até daqui a pouquinho. Obrigada, até já. Muito bem. Olha, atenção você...